O que é isso? E não esquece de me escutar no Spotify, valeu, bora pro vídeo É que o ódio me fez ser alguém que não via o seu valor Mas você não desistiu de mim e viu que tudo iria mudar E o que nunca existiu em mim surgiu e eu passei a te olhar Mas você não desistiu de mim e viu que tudo iria mudar E o que nunca existiu em mim surgiu e eu passei a te olhar Você me tirou do meu mundo sem cor e o que era de hoje é paz Juro que nunca mais eu vou embora sem você não vivo mais Você me tirou do meu mundo sem cor e o que era de hoje é paz Prometo nunca mais eu vou embora sem você não vivo mais Desde o primeiro olhar meu coração escolheu te amar Mas doeu em mim palavras que eu não queria escutar Por esse amor eu vou lutar Acreditei que tudo iria mudar E em um momento esse sentimento você pode enxergar Eu sempre vou estar aqui perto de ti E sua mão não vou soltar O meu coração insistiu E você viu que eu estava a te esperar Eu sempre vou estar aqui perto de ti E sua mão não vou soltar O meu coração insistiu E você viu que eu estava a te esperar Você me tirou do meu mundo sem cor e o que era de hoje é paz A vida me mostrou você agora Sem você não vivo mais Você me tirou do meu mundo sem cor e o que era de hoje é paz Eu vou ficar aqui não vou embora sem você não vivo mais Eu vou ficar aqui não vou embora sem você não vivo mais Eu vou ficar aqui não vou embora sem você não vivo mais Eu não vivo mais Eu vou ficar aqui não vá Então vai para advice Eu vou ficar aqui não По Flares